Ah, dei ferrando Ah não Ah não, rapaziada Mano, bora ver aqui se eu peguei alguma patente, rapaziada Bora dar uma olhada aqui, mano Caraca, esse cara me matou, rapaziada Mano, mas tava com 31 vivos, velho Será que eu vou ganhar alguma coisa, rapaziada? Será que eu vou pegar? Bora dar uma olhada aqui, mano É agora, rapaziada, bora ver Isso, deu outra hora na tela, ó Meu Deus Salve, rapaziada Começando mais um vídeo muito sano pro canal Rapaziada, reiniciou a temporada, mano E olha aqui, acordei 7h43 da manhã, rapaziada Quase 8h, mano Eu vou ir pro servidor do Hulk, rapaziada Eu não sei como é que faz isso, já vou dar uma pesquisada no YouTube aqui já Tô no YouTube aqui já, rapaziada Eu vou ver como é que faz pra ir pro servidor do Hulk, rapaziada Vou ser o primeiro a pegar desafiante lá, rapaziada Deixa o like no vídeo que esse vídeo tá insano, rapaziada Só bora, bora dar uma pesquisada aqui Como entrar no servidor do Hulk Bora ver, rapaziada, bora ver, bora ver Como jogar no servidor da Tailândia, servidor do Hulk Bora ver, vocês vão vir aqui nas configurações, tá ligado? Vai vir na configuração, ó Configuração Vocês vão apertar aqui, tropa, no idioma, rapaziada Idioma No idioma, ele falou Isso aqui de cima, tropa Isso aqui, bem em cima do português Isso daqui, ó Da Tailândia, servidor da Tailândia, tropa Esse aqui é o servidor da Tailândia, rapaziada, ó Calma, bora ver o que ele vai fazer E você aperta nele Beleza, beleza Confima, agora você vai sair da sua conta, tropa Pode apertar isso aí que você vai sair da sua conta Como assim sair? Ah, sair? Vai esperar isso aí, sair aqui Encerrar a sessão Sair Vai esperar ele sair daqui, tropa Saindo Dá uma enrelogada aqui, rapaziada Agora, rapaziada, pra dar tudo Começa a dar certo Rapaziada, como vocês perceberem aí Tropa já mudou tudo, rapaziada Tá aí, tá tudo estranho, rapaziada Muito estranho, cara Muito estranho, não consigo entender de nada Agora, rapaziada Pra tá entrar na sua conta, tropa Você vai tá apertando bem aqui, rapaziada Ah, eu tô ligado Agora tem que colocar uma conta que eu nunca usei, rapaziada Ó, vou vir aqui em Google E eu vou colocar uma conta aqui, rapaziada Vou dar um corte aí, né Pra não mostrar minha conta Bora colocar aqui Aí, rapaziada Rapaziada, ó, coloquei uma conta que eu nunca usei, mano E bora entrar, rapaziada Ó, será que eu clico em pular ou em sim? Acho que é em sim, não é? Sim Sim Aí é só entrar Agora, rapaziada, vamos tá apertando agora e começar Beleza, vai demorar um pouquinho Ah, acho que vai, rapaziada Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Vamos ver se vai, rapaziada Aí, foi Foi Consegui, rapaziada Consegui, ó Peraí, peraí Deixa eu ver Aqui é o nick, né Pra colocar Vamos ver aqui que nick eu posso colocar, rapaziada Isaac Traço Tailandês Tailandês Ah, não cabe, rapaziada Tailândia Será que cabe? Tailândia Coloca Isaac Soquinho Por que Isaac Soquinho, viado? Ah, pra combinar com a Tailândia, pô Tem um Mai Tai e tal Meu Deus Ah, velho, que nick eu boto? Isaac Soco Isaac Soco, viado Isaac Ruok Vou colocar assim, rapaziada Isaac Ruok, ó Aí, Ruok Você já vê nesse vídeo aí, ó Love you, man Ruok Aí eu vou Aí, ó Bora ver se vai Bora ver se vai Aí, foi Foi Aqui, ó Aqui é importante Aqui é importante Bora ver o tutorial, ó Bora ver, bora ver Tá diminuindo aqui, troca Tá bom, tá bom, rapaziada Da Tailândia, troca Apertar aqui Pode apertar em pronto E pronto Ele clicou no de baixo Brasil Ou da Tailândia Ah, é Da Tailândia É aqui, rapaziada, ó É agora Vou criar a conta Criei Bora ver Bora ver se vai É, rapaziada Eita, miséria Eu já sou veterano Aqui eu sei que é veterano Novato Aqui, ó Sou veterano já Bora ver, bora ver Bora ver Aí, entrou na conta Já, rapaziada, ó Criei uma conta Na Tailândia, mano, ó Caraca, rapaziada Será que as novinhas Da Tailândia É bonita, mano? Não sei, viado Deve ser Ó, entrei Entrei no negócio aqui, ó Peraí Olá, 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 olá Olá, olá, olá É, vocês I love from Brasil Are you okay? I love É, vocês amam o Brasil? O cara é brasileiro É ok? Olá, olá, novinha Olá, novinha Não, não, Godil Yes, yes, yes Oh, oh Ah, o Sabe a quem não falha Na conta da filha De uma puta Veja a cara Por saber da cara Que me escuta Muda a tela Que te muda Que se foda Muda o ano Muda o ano Que se plurra Eu bater Eu vi que Da vida Muda Adiciona ainda Adicionaram, adicionaram Adicionaram Oh, my God Adicionou Ok, 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 ok Será que dá pra jogar ranqueada aqui já, rapaziada? Ah, preciso de level 12 pra jogar ranqueada, rapaziada Não acredito, mano Será que eu consigo par de level rapidão, rapaziada? Vou pegar, mano Vou ter que jogar uns Pega um level 2 aí, rapidão, pô Não, mas não é level 2 não, velho É level 12, ó Que pega, ó Ah, level 12 Meu Deus, velho É, level 12 pra começar a jogar ranqueada, ó Não Não, é level 8, ó Level 8, né? É 8, é 8, é 8 Vou tentar pegar aqui, rapazi Deixa eu ver que hora que é aqui, mano, ó Quase 8 horas da manhã, rapaziada E, mano Se eu conseguir pegar level 8 até umas 8 horas Eu vou ficar jogando bastante aqui, rapaziada Vamos ver se eu consigo pegar Hoje eu vou ficar jogando até umas 11 horas, meio-dia, rapaziada Bora ver se eu consigo pegar aqui Vou pausar o vídeo aqui, rapaziada Caraca, tá foda, rapaziada Que que é isso? Tá foda É trilha do brigo, viado Tá foda Vamos Música E aí, rapaziada, ó Uma partida, mano Pra nós pegar, pra eu pegar É level 8, desbloquear a ranqueada E pro Vini faltar duas, rapaziada Já são 10 horas Falta duas partidinhas Pra eu pegar o Isaac, gente Ô, pegar level 8 Mano, 10 horas já, rapaziada Ele tá morto, velho Ele tá morto, rapaziada Ele é louco, velho Mano, é cansativo, rapaziada É cansativo, mano Deixa o like no vídeo aí, rapaziada Por favor, deixa muito like Vamos bater 30 mil likes nesse vídeo, rapaziada De coração mesmo Pegou? Acho que vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, rapaziada, bora ver, mano Vamos ver se eu peguei desafiante Desafiante, gente Vamos ver se eu peguei Aí, peguei, peguei Level 8 Desbloqueei a ranque Finalmente Amém, amém Não aguento mais Ficamos 3 horas jogando, rapaziada Pra desbloquear uma ranqueada, velho E se liga, rapaziada Não perdeu nenhuma, rapaziada Deu a vida em todas Fala aí, Vini Deixa eu mostrar aqui Sim Não perdeu nenhuma, velho Pra não perder nenhuma Nenhuma, nenhuma, né Perdeu Como é que eu vejo o negócio aqui? Cadê? Aqui, histórico, ó Ganhamos todos, rapaziada Aquilo mostra todas as partidas que a gente jogou Mas nós jogamos, velho Mais de 20 partidas, né, Vini Mais de 30 Ah, foi mais Ah, quase 3 horas jogando Em seguida aí, né, mano Pra pegar a level 8 Rapaziada, rapaziada Vamos ver o que nós vamos fazer aqui Rapaziada, a gente vai ver umas estratégias, mano Pra ganhar ponto muito rápido, rapaziada Bora pesquisar aqui já no YouTube, então, ó Como subir de patente no Free Fire Vamos ver estratégias Não, estratégias, ó Estratégias Bora ver, rapaziada O que vai aparecer Só pra dar uma zoada aqui A minha carro e a minha rotação Agora eu vou estar fazendo em ship Olha, pular em ship Eu sempre procuro cair nessas duas carro fixas Só que eu caio sempre na que estiver mais distante do avião Tem que sempre cair na que está mais distante do avião Bora começar aqui, então Bora ganhar essa partida aqui, velho Sempre mais distante do avião Bora Ó, rapaziada Bora ver aqui, ó Ajuda eu a achar aí, velho Qual é o lugar mais distante da rota do avião Eu acho que é aqui, né, velho É, o mais distante é aí, mano É aqui, ó Aden Green Bora pra lá, então, velho Bora pra lá, então É, na verdade é o Mars Electric, né, mano Se você for ver bem Não, não é não, não é não Ela tá mais distante aqui, ó Mas aí também Ah, é verdade É porque é curvatura, né É É tudo aí, né, né Bora pra lá, bora pra lá, bora pra lá Pera aí, assim Vou cair em cima desse carro aqui, velho Vou pilotar até lá Eu acho que vai rápido Vou pilotar até lá Tem um carro aqui embaixo O radar avisou Não posso bater a moto Mano, tinha uns caras me rajando, rapaziada Eu peguei a moto pra ir pro local ali que eu marquei Os caras começaram a me rajar, filho Os caras estão sem pênaltas Caramba, você dirige bem, mano Ah, meu Deus Aí, bora ficar por aqui mesmo Tá bom, tá bom aqui já Tá bom aqui já É bom, né Tipo, vamos lutear aqui primeiro, velho Bora dar uma luteada aqui, ó Bora dar uma luteada aqui, velho Bora dar uma Nossa, eu peguei um kit, velho Nossa, você é louco Eu tava muito meado Vou ficar por aqui, ó, rapaziada Acho melhor ficar por aqui É, mano Fica por aí Porque, tipo assim Como você demorou ali pra pegar a motinha É perigoso já ter vários caras lá, tá ligado? Sim, sim Pra você chegar Dá uma luteada aí, senão Dá uma luteada aqui primeiro, ó Doze velho Doze velho na minha mão já Você prefere a doze velho ou a doze nova, mano? Ah, mano Eu prefiro a doze nova Doze velho, velho Sei lá, eu acho esse carro muito satisfatório de doze velho Só assim, ó Satisfatório demais Gostosinho, né? Cê é louco É, ganhou Bastante kill E não campera E é aqui em chip também Mas essa aqui É pra quem não tem muita habilidade E tem dificuldade de pegar mesmo Você tá falando Pra quem não tem muita habilidade Tem que dar uma camperada, velho Ah, eu acho que vou pra cima dos caras, velho Vou pra cima dos caras É, mano Vai pra cima, vai pra cima Vou pra cima dos caras, velho Já tô bem equipado aqui, já, ó Vou pegar as coisas aqui Vou ir pra cima dos caras, velho Vamos ver o que vai dar aí, rapaziada Cê é louco Será que tem alguém pra... Ali Tem cara aqui, tem cara aqui, velho Ali, ali, ali Tem cara aqui, ó Ó os Cylindeses se matando, rapaziada Aí Tem cara aqui, tem cara aqui Vamos ver se eu consigo amassar Eu não posso até com esse cara, hein Ei, ele sumiu, ó Ele tá morrendo Fou com medo dos brasileiros, velho Fou com medo dos brasileiros Aqui, ó Oxi É bot Caraca, é bot, rapaziada É a primeira partida Mas quando eles bloqueiam, ranquearam Eu não acredito, mano Ah, não Dá um certo, tá vendo o bot Vai, editor Coloca aquela música Beleza, Isaac Cê pediu Eu vou colocar, mano Quer dizer Oxi, eu sou editor, né, mano Ah, vai Vou colocar a música aí Aquela música lá Fala I are to move Menor que eu falo aqui Corre não, corre não Bote, fica parada aí Vai, ó I are to move Eu não quero que eu não vou Não é bot Não é bot não, esse cara aqui é bot não Não é bot não Não é bot não Não é bot não Não é bot não O nome do cara é player É player, velho Olha, aquele lá não é bot Não, velho Será que... Aquel lá não é bot não Olha, aquele lá não é bot não Não é bot não Não é bot não Já tomou o verdadeiro Vai que eu confio Cê é gel, cê é gel Ah, não, viado Não acredito, rapaziada Não acredito, velho Caramba Aquele cara não é bot, ó Não é bot nunca, esse aí Ah, velho Todo cara que eu vejo tem gel, velho É uma merda de gel, rapaziada Não, ele matou o cara Eita, só é verdadeiro, hein Não era bot não Era pro player Ah, dei ferrando Bora ver aqui se eu peguei alguma patente, rapaziada Bora dar uma olhada aqui, mano Caraca, esse cara me matou, rapaziada Mas tava com 31 vivo, velho Será que eu vou ganhar alguma coisa, rapaziada? Será que eu vou pegar? Bora dar uma olhada aqui, velho É agora, rapaziada Bora ver Ixi, deu uma travada na tela, ó Meu Deus, mano Aí, ó, subi pra bronze 2 Ô, vitória chegou What you said to me Froze my heart in uncertainty Go ahead, hit the club, it's on Make sure that your drug is fought Find you another man of love I'ma show you what you lost I'ma show you how it feels To realize everything you ever knew And everything